Pessoal, meu celular tá com problema, às vezes dá um delay quando eu começo o vídeo, mas vamos lá. Eu comprei esse Blue Bear, essa mudia de Blue Bear, tá com umas três semanas mais ou menos. Eu não lembro se eu gravei alguma coisa, mas eu acho que não. Tava sem as folhinhas, começou a ser as folhinhas. Como ainda tava fazendo muito frio e a terra muito congelada, eu resolvi não plantar. E hoje, hoje é dia 24, se eu não me engano, de março. É 24 ou é 25, eu não sei, mas acho que é dia 24, domingo. Eu resolvi plantar, já colocar num vaso, porque não tem espaço pra colocar aqui arbusto. Então, a gente vai plantar em vaso. O processo é simples, gente. Um vaso, quanto maior, melhor, desenvolve mais a planta. Terra, mistura de terra e vegetal, um pouquinho de terra preta, só. Planta, colocar a planta no meio. E aí, no lugar onde der sol, né? Como não tá dando sol, vai ficar dentro da garagem, que é mais quentinho. E aí, esperar ver se vai dar fruta esse ano, tá bom? Mas eu vou mostrar pra vocês quando eu terminar de plantar, mostrar. E aí, vai pro diário de verão, pra saber se deu fruta, se não deu, tá bom? Então, esse é o Blue Bear. Comprei no supermercado e me custou 30 coroas. E é isso. Um abraço e tchau, tchau, gente. Mostro pra vocês o final, tá bom? Bom, pessoal, terminei aqui de plantar o Blue Bear. Então, como o vaso é grande, ó, quase 20 litros de terra deu aqui. Eu plantei alguns bubos de tulipas. Eu acho que vai morrer, mas pelo simples não, eu coloquei aqui. Como eu limpei aqui, ó, essa bancada, quebrou alguns galhinhos de suculentas. Eu coloquei aqui suculentas, ó, uns pontinhos de suculenta, umas tulipas e o Blue Bear. E aí, vamos ver como é que vai ficar, tá bom? E é isso. Um abraço e tchau, tchau.